Eu venho trabalhando há 20 anos na preparação de cantores e atores para teatro, cinema, TV e locuções. E nesse tempo a gente identificou muitas dúvidas que as pessoas têm em relação a cuidados, a proflaxia, a prevenção de doenças da voz, de cuidados que a gente possa ter com a nossa voz. E essa conversa hoje é exatamente para isso. Até porque sabemos que existe muito conteúdo na internet e cada professor, cada coach tem a missão lógica de falar sobre aquilo que funcionou para ele e funcionou para os alunos dele. E é exatamente o que a gente vai fazer hoje aqui no locutores.com.br.